Olá, mais uma vez, bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o trabalho que nós vamos fazer nesse violino antes e depois, tá bom? Gostaria de agradecer a todos que já estão nos acompanhando, tanto aqui pelo YouTube quanto pelo Instagram, que a gente coloca vídeos um pouco mais diário do que acontece aqui no ateliê de alguns instrumentos, tá bom? É bastante interessante também. Bom, aqui nós temos um violino desta marca Anton Breton e nós podemos observar que ele tem muito tempo de breu grudado nele. Então nós vamos fazer toda a limpeza do verniz, o polimento, limpeza do espelho, aqui nós podemos observar, né, muitas crostas e o polimento também do espelho. Como nós já falamos, limpeza é uma coisa, polimento é outra. Não adianta eu tentar limpar aqui, polir aqui sem limpar. Olha o atrito, a diferença do que nós temos aqui. Creio que vocês conseguiram ouvir. Aqui nós podemos ver que o instrumento não sujou tanto, né? Então nós podemos observar que nós temos as carvelhas todas saindo, né, e tudo quadrado e até um pouco difícil de afinar. Nós podemos observar as cordas bem cavadas, bem distantes, né, o que é muito complicado principalmente para fazer corda dupla. E o cavalete empenado para trás. Nem sempre ele empena só para o lado do espelho. Muitas das vezes ele empena para trás, tá certo? E nós temos aqui os micro afinadores até pegando no tampo e a alma bem fora de lugar. Então nós vamos fazer estes ajustes, né, combinar agora com o músico, o que ele busca, qual que é a intenção dele. E nós vamos fazer estes ajustes dentro do perfil do músico. Da mesma maneira que um alfaiate faz um terno de acordo com o corpo do cliente, tá bem? Até lá. Continuando, vamos mostrar agora como ficou o instrumento depois de todo o trabalho feito. A primeira questão é que vocês conseguem observar a limpeza e o polimento, tá bom? Ainda a gente vai limpar novamente porque manuzia, mas limpeza uma coisa, como já falei, polimento o outro. Tanto no verniz quanto no espelho. Toda aquela sujeira foi embora e agora possibilitando que o instrumento vibre com mais liberdade. Nós colocamos estes kits artesanais. Os kits são sete itens. Quatro cravelhas, estandarte, queixeira e botão. Quatro cravelhas artesanais, pontas arredondadas, elas não ficam sobrando e nem passando. Logo na sequência, pestana em osso, distância das cordas, tudo adequado. A sonorização, o ajuste, aqueles itens todos do Joseph Teller, uma estrela, pés extremamente bem assentados. Ângulo, abertura dos braços inferiores, superiores. Esses entalhes, chanfros, arqueamento da base, cunha na corda mi para não afundar. E aqui na frente nós temos o selo original. Ajuste da distância do estandarte. Também colocamos alma de abeto alemão. E aqui nós temos o estandarte artesanal, queixeira artesanal. E nós temos aqui também um rabicho em Kevlar, tá certo? E aqui a gente sempre explica do que está aqui. Ele ainda vai levar alguns dias, alguns meses, para abrir o som, tá bem? E também sempre cuidando da posição do cavalete para ele não empenar, tá certo? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado por nos acompanhar. Legenda Adriana Zanotto